Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Humberto Mello Aquino do site montadoprofissional.com.br Você está precisando desmontar e montar sua mesa de sinuca? Entre em contato conosco. O tamanho dessa veldade, dessa pedra que a gente trouxe lá de cima daquela escada do primeiro piso. Estou terminando de montar aqui os pés no engradado, aí depois eu vou preparar toda a ardose, a mármore não, a ardose, toda a ardose, porque a madeirinha descolou, vou ter que colar tudo, está tudo ali no pano. A gente faz consertos, repara, manutenção de mesa de sinuca, se precisar trocar as caçapas, a gente troca, se precisar trocar as borrachas, o tecido, tudo. Meu nome é Humberto Mello Aquino, meu telefone é DDD11, número 991361816. Muito obrigado, fico com Deus e abençoe o Brasil e o mundo.